Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite em primeiro lugar e quero mostrar para vocês como é feito aí as nossas montagens dos nossos motores de centrífuga. Olha aqui pessoal, o motor tem que estar assim, livrezinho, esse motor estava preso, a gente está modificando aqui tudo, modificando tudinho e agora nesse vídeo a gente não vai nem conversar muito, a gente vai mais querer fazer aí o que é necessário para deixar esse motor funcionando perfeitamente. Aqui apertei um parafuso, aqui coloquei um parafuso do outro lado e aqui como vocês estão vendo eu vou estar colocando mais um parafuso, mais um parafuso. Vocês têm que saber sempre, certinho aí galera, é o lado, os lados do motor, lado dos fios, lado das conexão, lado que vai o capacitor tudo certinho para não dar erro nessa parte. Olha aqui, vou colocar mais um parafusinho aí ó, tá? E já mostro para vocês. Olha aí galera, a gente aproximou o máximo possível para estar mostrando aí de uma maneira bem clara aí, tá pessoal? Pena que vocês não vão estar vendo esse lado aqui onde eu vou estar apertando esse parafuso, porque ele está do lado de cá e se eu for do lado de lá, eu vou ficar na frente da câmera e isso não é legal. Então eu vou fazer assim, tá? segurando embaixo aqui ó, porque a centrífuga não tem a opção de você colocar uma chave aqui embaixo, a única coisa é que com um alicate de bico, alicate de bico você consegue se dar uma segurada aqui ó, segura e vai girando em cima aí, um alicate de bico, tá pessoal? que outro alicate também não vai pegar ali, não entra dentro, porque tem uma brecha ali que só cabe em um alicate de bico. Ó, já apertou. Uma coisa que é importante é colocar um parafuso e fazer um teste de ver se o motor está livre. Coloca dois e vê se o motor está livre. Olha aqui ó, olha aí. Tá? Livrezinho. Coloca três e vê se o motor está livre. Coloca quatro e vê se o motor está livre. porque é fácil de você montar tudo e daí quando vai ver se o motor está preso. Aí não é nada agradável. Bom, agora já está tudo praticamente certinho aqui ó. Agora a gente vai fazer um teste e vê se o motor está girando bonito. Vamos colocar aqui o fio do capacitor. Esse capacitor eu vou trocar. Tá muito, muito desajeitado esse capacitor. Não está segurando muito bem, me parece. Vou dar uma apertada aí no plug, né, do capacitor. Agora sim, esse não sai mais. Na verdade, nem vai precisar tirar. Bom, mas agora o que eu preciso é aquela chave da centrífica para poder ligar esse motor. Se eu tiver um fio aqui do lado, fácil, eu posso ligar o motor sem a chave dele. Mas, eu vou tirar esse outro que está aqui ó. Não está me ajudando, então talvez esteja me estrovando. Vamos ver. Vamos ver aqui pessoal, se a gente vai conseguir. Vai ter que ligar aqui dentro. Vou ter que ligar ele aqui dentro. Porque aqui dentro eu tenho as conexão que vai no fio de energia. Esse fio aqui também não está. Aquelas coisas nem está fácil de dar um curto aqui e derreter tudo. Mas as pessoas não acreditam no técnico hoje em dia. Eles acreditam no que eles imaginam. Olha, eu vou tentar fazer uma ligação aqui. Olha aqui pessoal, eu vou fazer uma ligação bem jaguarinha aqui, tá? Só para poder fazer um teste aqui. Esse motor está legal. Vamos ver. Vocês vão olhar aqui ó. E eu espero. Ele está com um pouco de barulho, um pouco de zoada de rolamento. Mas o cliente quer ele desse jeito. Não quer que eu faça outra coisa. Então eu vou atender ele né. Como ele quer. Ele está apagando. Olha aqui, vamos lá. Vou puxar aqui a tomada. O motor é bom. Mas tem um pouquinho de ruído, tá? Eu sou sincero de dizer para vocês que tem um pouco de ruído. E esse ruído eu não gosto. Acho legal um motor com ruído, de rolamento. Eu gostaria dele. Deixa bem silencioso. Não, o cliente não quer isso. Ele quer que coloque as carcaças dele, os pedaços da certificação dele e não tem proposta né. Então não adianta eu querer fazer um milagre que não vai rolar. Tentei fazer de outra forma, mas eles não aceitam. Eles querem que seja a carcaça deles. Só que como a outra não solta o tanquinho né. Não solta o tambor de dentro, a centrífica. Então não tem muito o que fazer. Tem que fazer desse jeito aqui. E o cliente não vai ter outra coisa dizendo se gostar. Tem que dizer que está muito bom. Vamos ver aqui. Olha, o capacitor aqui parece feio, mas está bom ele. Está funcionando bem. Então agora, agora sim, vamos começar a fazer a famosa montagem. Vamos achar os pedaços da centrífica que vamos colocar aqui. Olha o que eu vou ter que colocar aí. Vou ter que achar todos os pedaços dela e passar para lá pessoal. Essa polia, eu creio que essa polia vai ser exatamente uma das partes que eu vou precisar. O motor ficou ótimo. Talvez faça alguma coisinha ainda. Mas eu preciso montar tudo aí. Vou colocar essa peça. Nós temos aqui Algumas coisas importantes para colocar. Vamos ver se a chave tem oito. Não é. Mas aqui nós temos uma chave oito. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar essa travinha aí, gente. A gente vai fazer tudo bem bonitinho aqui. Para não ter problema depois, né gente. Não gosta de problema com o cliente. Gosta de coisa bem feitinha. Olha, essa peça aqui É uma Das que vai Nessa centrífica. Vamos ver aqui o lugar pensado Onde ela vai. Seria para ser exatamente aqui. Então, esse motor teria que virar um pouquinho. Mas pode ser aqui, ó. Aí galera, vai ser Vai ter que estalar ali Bem embaixo da ponta do freio. Vai ser instalado bem embaixo da ponta do freio. Então, nesses casos A gente vai fazer uma pequena mudança aqui, pessoal. Tenho que soltar três parafusos. Olha só. Um esco. Vou ter que soltar três parafusos. Vou dar uma pequena volta nessa peça. Atrasar ela. Então, esse lado aqui Vai ter que ficar Para lá. Acredito que dê certo. Né? Talvez não dê tão certo Que o motor Parece ser um pouquinho diferente. Mas ela tem dois lugares Dois pontos de atraso aqui. Então, eu posso tanto levar para lá Como trazer para cá. Ou então, usar a outra ainda do capacitor. Vamos ver. Vamos ver até onde ela chega aqui. Vamos ver aqui. Vamos adiantar aqui, ó. A chavinha. E vamos tirar. Tá. Esse parafuso já está frouxo. Vamos afroxar mais um parafusinho aqui. E dar uma seguradinha embaixo. Se não segurar embaixo, ele não solta. Então, primeiro vamos afroxar Para todos. Depois nós seguramos todos. Com o alicatinho. Já tiramos. Agora eu vou tirar esse pedaço aqui, ó. Vai ficar bem mais rápido. Já tirei uma. Não pode perder a chapa porquinha. É que tem o lado certo, pessoal. Tem o lado certo. E eu montei do lado. Um pouquinho diferente aqui. Porque tem o lado certo aqui. Esse fino aqui é importante, ó. Esse pino tem que ficar bem atrasado aqui, ó. Tem que ficar bem atrasado. Para a gente poder colocar a peça da trave, né. Vamos ver se está dando certo aqui. Se está saindo. Acho que já saiu a chavinha. A cor aqui já saiu. Agora vamos fazer o atraso nele. Vamos ver. Vamos ver se nós conseguimos tirar com a mão. Aí, ó. Vamos fazer esse pequeno atraso aqui, ó. Ela vai desatrasar um pouquinho assim. Se ela vai combinar certo aqui. Qualquer coisa nós mudamos com o capacitor. Para o lado de cá. Ela vai dirigir a mais ainda, ó. Vai ser aqui, ó. E esse pino aqui. Teria que estar em um lugar diferente. Vamos ver se está dando certo, hein. Um, dois, três. Aqui. Está certo. Vamos ver se vai estar certo. Está certo sim, pessoal. Beleza aí. Vai ser aí mesmo. A gente vai colocar ele. Aqui em cima vai a trave. Se for necessário, a gente vira o motor. Vira inteiro aqui, ó. Vamos virar mais um passinho para ver. Tem que ser aqui, ó. Aqui vai dar. Vamos ver se é esse lado. Em cima de um canto. Ele vai ficar... Essa peça tem que ficar aqui, ó. Ela é um pouco diferente, gente. Eu já vi que a peça é um pouquinho diferente. Então, a gente vai mudar toda ela. Vamos ver o que vai dar aqui agora. Vamos mudar ela inteira, assim, ó. Colocamos o capacitor do lado de cá. O capacitor vai ser desse lado. E essa peça vai ficar assim. Aí vai dar certinho aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo no buraco, nos furinhos. Vamos. Vai. Aqui, para dar tudo certo aqui, pode... Já vai ter uma... Uma noção aqui de como fazer. Capacitor vai ficar desse lado aqui. Preso no motor. Uma noção aqui, porque fica às vezes diferente da outra. Aí, ó. Certo? Agora vai dar no jeitinho. Vamos tirar essa peça aqui. Que ela vai lá. A outra sempre teve, gente. Isso aqui também é importante. É o disquinho do freio, né? Vamos ver se ela vai travar bem certinho. Se ela vai travar bem certinho, beleza. Olha, ó. Travou. Tem que ser bem firme. O motor está bom. O motor está ótimo. Só que nós podemos fazer o motor aqui fora, né? Podemos montar ele fora da máquina. Podemos montar ele aqui, ó. E depois dele todo montado, a gente coloca ele para lá. Tá? Tá? Agora vai ser assim. Vamos ver se vai dar tudo certinho aqui. Certeza. De um eixo até em cima do segundo eixo aqui, ó. Isso mesmo, bem certinho. Pode ser essa peça aqui. Não precisa ser aqui, ó. Essa aqui, ó. A peça do freio. Essa sapatinha de freio aqui, ela vai aqui, ó. Vai estar rodando, rodando e saindo. Eu acho que está saindo inteira, né? Ela também tem um parafuso comprido para segurar embaixo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vai dar uma pecinha. Aí, ó. Veste ali, ó. Para dar certinho a sapatinha do freio. Agora coloca a porquinha aqui. Tranquilo. Agora, nós temos esse parafusinho aqui, pessoal, para colocar. Ele vai dar bem aqui debaixo, ó. É exatamente isso aqui. Ele vai prender. Esse parafuso prende essa basezinha aqui do ladinho. Coloca aqui, parafuso. Depois, na ponta, que vai a molinha que puxa a trave do freio. Gente, é uma combinação de coisas. Para você pegar do zero e fazer, é uma coisa. Quando você pega do zero e fazer, é uma coisa. Quando você pega do zero e fazer, praticamente, é mais fácil. Certa bem o parafusinho para a trave não ficar dançando, aí, ó. Aí, ó. Bem firme. Beleza. Agora, aqui, daí, vai a mola. A molinha vai fazer essa ligação aqui. Vai ficar aqui, ó. Mais ou menos nessa direção. Beleza. Beleza. Agora sim. Agora vamos instalar. Agora vamos instalar lá no acervo. Vamos ver como ficou tudo. Qualquer peça aqui, ó. Essa parte aqui, a gente vai instalar aqui, ó. A travinha, o freio dela, olha aqui aqui, ó. A caixa aqui, ó. Ó, pessoal. Ele vai passar aqui por dentro. Tá tudo certinho. Aqui vai achando aquele parafusinho. Tem um furinho no parafuso. Ele tá aqui, ó. Eu vou encontrar ele. Tem um furinho no parafusinho. Pra gente colocar o cabinho aqui, ó. Tá. Vou pegar um outro ali. O que esse já não encontrei mais. É tanta coisa aqui, pessoal. Que mistura tudo. Acaba até difícil de se trabalhar, às vezes. Mas a gente vai tá dando tudo certo. Esse é o cesto quainel. Tá. Esse é o cesto original da centrífica. E a gente tem que fazer isso aí, né. É um trabalho que você tem aí, tipo, uma missão. Você faz ou você faz. Não tem que ver. Olha aqui, ó. A mola. E também. Esse parafusinho furado aqui, ó. Que vai passar aqui o cabinho de aço. Olha lá. Vai passar o cabinho de aço. Pra gente poder tá montando ela. Volto com vocês já já. Muito obrigado. E até daqui a pouquinho. Tchau, gente.